E eu vou fazer o gol pras mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite Meia... é verdade Né? Pra todas as mulheres Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Solta a batida, vai! Solta a batida, vai! Solta a batida! Solta a batida, vai! Solta a batida, vai! Assim, vai! Solta a batida, vai! Veja confiras Se queis fã! I, o, 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 o... E, o, 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 o... E, mete, mete! luis bonita é muito pouco para descrever você é o melhor amigo que existe eu sei que eu sou mérida ela não te quer eu sei que eu sou mérida eu não gosto eu não gosto e daí vai e aí e aí e aí e aí e aí